Uma receita muito especial, que é picadinho de carne. E é uma receita muito prática, muito deliciosa. É fácil fazer? Muito fácil. A gente pode começar até com a carne. Aqui a gente tem patinho em cubo. E a gente pode deixar lá sempre a frigideira quente e ir colocando a carne. Se você quiser ir pegando aqui, ó. Espera só um pouquinho aquecer. Vamos testar ali? Pode ir pegando ela, que pode ter um pouquinho de líquido. Ó, pode ir colocando. Então você pode fazer com outras carnes também, né, Má? Isso. Mas a gente tá usando essa, dá pra fazer até com frango. Fica gostoso. Fica até bom o frango moído também, combina bastante com arroz. Aí não é picadinho, aí é moidinho. É, aí vira moidinho. Aí fica moidinho. Mas fica gostoso também, né? Uma delícia. Enquanto a carne tá ali... Essa carne, é importante a gente deixar ela solta aqui. E eu sempre falo pra Maria, falo pra Jaque, segurar a ansiedade. Se tiver uma gordurinha que quiser tirar depois, pode tirar. Segura a ansiedade e não mexe nela. Deixa ela ali. Tá. E a gente pode... A Maria, vem, faz um sucesso, Má. Vamos chamar o pessoal em casa pra mandar mensagem no WhatsApp. Então, mande aí 11-966-19-6388. Ou aponta a câmera do seu celular pra esse código aqui, ó, que a Maria e o Edu estão de olho nas perguntas e vão responder a todas. Então, vem. Vamos colocar salzinho ali. Isso. Um pouquinho de sal na carne. É sempre bom colocar o sal depois na carne pra ela não ir soltando o líquido. Aqui tem separado pimenta. Seu bem conhece a Maria, Jaque? A gente vai deixar de ladinho pra quem quiser. Deixar de ladinho, pra quem quiser. Isso. Aqui tem páprica. Podemos colocar páprica. Esse eu gosto. Podemos colocar. E aí, ó, vai virando a carne e pode colocar, pode colocar a páprica. Ó, você que tá acompanhando a gente. É sempre legal cozinhar com a criançada, com o adolescente. A Maria desde pequenininha cozinha e aquilo que ela não gostava, ela começou a gostar por causa disso também. Verdade. A gente vai fazer o arroz. O arroz era uma das coisas que você mais gosta de fazer. Outro dia você fez pra Jaque um arroz. O que que era? Você lembra, Jaque? Um cogumelo. Tava uma delícia. Tava com tudo. É. E é muito prático. Você pega aqui o que que tá sobrando, aqui, tipo, pra praia na cozinha e monta. Uma delícia. É simples fazer. Sim. Má, o Alexandre do Rio de Janeiro perguntou se você acha que daria certo fazer essa receita com frango. Sim, no começo eu até falei que combina frango moído com ovo, com farofinha, daria super certo a combinação. Ficadinho também combina, viu? Sim. Ficadinho também. É que a Maria, depois que fez a receita do estrogonofe com carne moída, ela acha que tudo combina com carne moída, não é? E fica bom realmente, ó. Agora eu vou adicionar aqui uma cebola. Uma cebola. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui, tá? Aham. Um pouquinho de azeite aqui na cebola. Coloca o... Alho. A cebola antes, pra o alho não queimar. Ou se você quiser colocar já junto, pode colocar, fique à vontade. Cebola e alho. Deixa eu dar uma fritadinha na cara e depois coloca os dois. Aí a gente tem, aqui na receita, molho inglês. Eu vou falar assim, poxa, eu não tenho molho inglês em casa. Dá uma espalhadinha aqui na cebola. Eu não tenho molho inglês em casa. Pode usar um molho de soja que fica bom também. Aham. Só cuidado com o sal, daí você não coloca o sal. É. Ó, o fogo tá alto aqui. Afasta um pouquinho pra vai colocar aqui. Ó. Aí é o seguinte, só depois que a carne deu essa dourada, você acrescenta o molho inglês ou o molho de soja. Isso. E agora a gente vai colocar vários líquidos. Próximo é molho de tomate. Molho de tomate. E pode ser extrato de tomate também, daí você começa colocando ele antes. Isso. Pode ser tomate fresco pra quem tem em casa. Tomate batido, quem não tiver esse daqui. A vovó Leila gosta de tomate fresco. É, a vó da Maria gosta, né? É. De tomate fresco. Verdade. Já o vovô, que é italiano, já não gosta muito de... Ele gosta do tomate. Ele não gosta do... Pedacinho de tomate no molho. Engraçado, né? Aí eu gosto. Aí aqui colocamos um pouquinho de água. Isso. Colocamos um pouquinho de água e deixamos aqui cozinhar. Papai vai puxar essa panela pra lá. Eu acho que eu vou pegar uma frigideira, pra você preparar o arroz na frigideira, que vai ser mais fácil pra você. Pode ser? Sim, eu vou trazendo os ingredientes pra perto. Tá. O arroz, ele já tá pronto, a gente só vai esquentar. E a gente vai adicionar outros ingredientes secos, que vão ajudar, porque ali já tá um pouco mais... Mais úmido. Mais úmido do que o arroz. A Jéssica te explicou a receita, você guardou tudo que ela explicou, né? Claro. É. Tô lembrando de tudo. Ó. Ali deixa cozinhar. Se você sentir depois que precisa sal, deixa pra colocar depois. Fica à vontade, vai lá. Azeite, vou colocar um pouquinho. Tá. Sempre bom. Até se a panela não queima, né? É, pra não estragar a panela. É. Mesmo na antiaderente, colocar um pouquinho é bom. Tiro aqui, pra não fazer bagunça aqui. Aí, ó, eu vou pegar uma outra colher pra você, tá? Tá. Quem não... Agora é dúvida minha, na tua opinião. Quem não quiser comer, quem é vegetariano, não quiser comer com carne, poderia fazer um picadinho só com batatas, com chuchu? Pode fazer, é, com legumes, com abobrinha, brinjela, essas coisas. Fica bom também. Cenoura, combina muito também. Pode ser com picadinho, então, de legumes. Isso. Ali, então, coloca primeiro o arroz. E pode ser integral? Pode, o que você tiver em casa. Qualquer um? Esse pode ser até o que tá sobrando aí na geladeira, você não sabe o que fazer. Pronto, a gente inventa uma nova receita. Aliás, é um segredo, né? Em casa sempre tem arroz. Quem gosta mais do arroz integral, levanta a mão. Olha eu. Olha você. Quem gosta mais do arroz branco, levanta a mão. Meu Deus. Então, sempre tem mais arroz branco em casa. Estou cantando aí. Sempre tem mais arroz branco em casa, não é? É. Depende da comida. Tipo, com estrogonofe, eu gosto do arroz branco. Mas, tipo, com arroz e feijão, tanto faz. Tanto faz. É. Tipo, quando tem estrogonofe na escola, eu pego arroz branco. Ou quando tem milho, eu também coloco arroz branco. Só que quando é só arroz e feijão... Não tem problema. O outro... O integral também. Aqui, suco de limão, pra dar um tchã no arroz. E esse arroz lembra aquele arroz farofado. Eu já fiz macarrão farofado, perdão, e arroz farofado. Uma coisa que combina demais também é o ovo. Ó. Aham. O pessoal da Mundial mandou pra você, da Hércules, mandou essa faca especial. Essa faca é legal pra o jovem que tá iniciando, pro adolescente, porque ela tem serrinha aqui. Então, ela, teoricamente, corta menos, quando você vai cortar. E só tem que tomar cuidado, como toda faca. Mas é uma faca melhor pra criança. É uma faca sem o bico, vamos dizer. Né? Uhum. Ó, vou colocar aqui já a farofinha. Como você quer esse ovo? Tanto faz. Pode ser em rodelinhas, assim, do jeito que a faca... Pode ser picadinho? Pode ser também. Que delícia. Eu dei explicação e eu tô cortando aqui. Quer cortar você? Ou você quer mexer? Pode ir cortando também. Ah, pode ir cortando. O que que você tá colocando? O que que você colocou aí? Eu coloquei o arroz, um pouquinho de azeite, né? É. Suquinho de um limão, farofinha, e eu tô misturando agora. Só vou tirar um pouco, tá um pouco quente. Tá, eu abaixo. Eu tô comendo de queimar. Eu tô comendo de queimar. Eu tô comendo de queimar. As farinhas? Uhum. Se sobra na geladeira, ele fica mais durinho? Sim. Fica. Aí você pode torrar e colocar também, torrar e ralar ele que fica bom. Então, a receita bem versátil. Resumindo, todos. Vou colocar aqui agora queijinho. Queijo ralado. Pra dar aquele toque. Olha a carne, como tá ficando bonita. A carne tá ficando bonita ali. Dá pra ver, pra misturar a receita. Porque aqui tá, só tem coisa mais seca e ali úmida. Mais líquida. É. Ó, aqui, você pode ir sentindo como tá o cozimento da carne também, o molhinho. Vamos experimentar esse daqui? Acho que é sempre bom a gente experimentar. Tá cheiroso, viu, esse molho? Quer experimentar? Você? Eu posso experimentar. Ó, cuidado só que tá quente, tá? Quer experimentar, Mary? Pode ser. Eu vou experimentar o arroz. Tá. Fiquei curiosa. Nossa, arroz com ovo é tipo, refeição... Ó, isso que... Da infância, eu amo. Isso que a Maria falou é interessante, né? Eu fiquei curiosa pra experimentar. Você que é pai, você que é mãe, muitas vezes a criança, o adolescente não gosta de alguma coisa. Se ele cozinha, você fica curiosa, não fica? Pra saber se você fez. Dá mais curiosidade fazendo do que... Vendo... Não, vendo também dá. Hum. Do que as avelhas prontas lá. Né? É. Agora, vamos arrumar calma pra mexer sempre. Vamos arrumar aqui em três pratos. A gente pode organizar nos pratinhos. Tá. Ó. Ó. Esse combina também. Combina. Mas pra gente comer, melhor esses daqui, né? É. Mas pode arrumar. Esse paciente é a apresentação, vai. Então, faz um... Vou começar montando um. Vai ser metade e metade. Tá. Um arrumadinho. É. Esse é pra apresentação. Esse é pra apresentação, pra gente deixar, tipo, na vitrine, assim. Ah, na vitrine. Você já tá pensando em vender. Pra convidar o freguês a entrar no restaurante. Pra convidar o freguês a entrar no seu estabelecimento. Isso. E comprar. Tá bom. Perfeito. Aí, aqui, eu vou colocar a carninha. Ah, deixa eu pegar uma pra experimentar. Aham. Já tem aí, desculpa. Ó, vou pegar uma carninha só pra experimentar, pra ver o ponto dela. O molho, como tá, Jaque? Tá gostoso. Precisa sal? Não. Nós não colocamos sal, só na carne. Não precisa. Não precisa? E o molho do Tad já ajudou, né? Ajudou. Hum. Ó, agora a gente vai decorar um pouquinho. Ó. Vocês vão adorar. Tá uma delícia. Nossa, tá muito bom. Que rápido. Olha que lindo. Muito rápido, muito prático. Vamos montar a produção pra ensinar a pessoa em casa? Vamos. Ó. Eu deixo a frigideira aqui. Cuidado que ela tá quente, tá? Tá. E nós vamos fazer o seguinte, Mar. Eu ponho, eu ponho, pode ser, você primeiro. O arroz e você bota a carne? É. Então, arroz com arroz farofado. Ah, se você quiser arrumar desse jeito, porque o molhinho pode, é o que você falou, pode... É, aí você coloca carne e molhinho. Isso, senhora. Eu vou fazendo aqui também. Então, a primeira... Primeiro de quem é? Do cliente? Aham. Tá. Primeiro do cliente. Ai, eu vou fazer uma mais caprichada pro nosso cliente. Como é que tá caindo? Isso aqui fica pro papai, ó. Faz a carninha com o molhinho, ó. Hum, que delícia, hein? Esse é pro cliente. O cliente é mais caprichado, você viu? É. Eu fiz, mas pro cliente vai ser mais caprichado. Esse aqui vai ser meu, então depois eu como. Deixa eu separar aqui uns brotinhos pra colocar em cima, ó. E mesmo um prato simples, pode ser arrumadinho, ó. E a gente tá fazendo aqui em tempo real, ó. Deixa eu pôr aqui pra cá. Ó, tudo coloridinho, ó. Você pode fazer e arrumar do jeito que você quiser. Ó. Quando você coloca temperos diferentes, já dá um tchan na preparação, né? Vira uma outra... Não, e esse molhinho, esse molhinho com o arroz, ficou muito bom. Verdade. Esse aí é teu? Não, mas você tá cliente. Ah, ó. O cliente tá prestigiado, hein? Nossa senhora. Gostei. Agora eu vou limpar o prato, que tá fazendo uma lambança aí. Deu uma lambuzadinha. Se não... Não tem problema. Ó, tem duas formas de fazer. Eu sempre falo pra Maria. Se deu, fez uma lambança, você pode ou utilizar dela e... Fazer mais bagunça, porque isso foi de propósito. É. Aí fica proposital, né? E aí é a mesma coisa. Podemos colocar um brotinho. Quer roxo ou verde aí? Hum? O quê? Esse é o teu. Você quer roxo ou verde? Vamos pôr roxo aí, pra ficar diferente, pra cliente. Esse é um brotinho roxo, ó. Você pode colocar a salsinha no final e um brotinho roxo aqui, ó. Ó. Olha a produção de picadinho aqui. Produção de... Olha só, gostei, hein? Nossa, com a galera em casa. Quem que é essa daí? Gabi? Ah, Gabi. A Gabi é craque, meu. Produção, hein? Ó, produção. E a minha... O meu prato... Ó. Valeu, hein? Merchanzão, hein? Milhões, hein? Ó. Merchanzão do quê? Da Gabi? Ó, Gabi. Esse prato aqui. Ganhou o merchan, hein, Gabi? Vou provar o meu. Vou só ver como ficou. Porque a combinação muda tudo, né? Mudar tudo. Vamos provar. Vou experimentar o meu também. Vou provar essa carninha. Experimenta, você que tá acompanhando em casa, faça. Sopra bem antes. Tá bom? O arroz ficou bom? Hum, muito. Eu fiquei curioso. Tá bom? A carne também? Maravilhosa. Ó, e a gente tá usando patinho, hein? A carne ficou ótima. Um sabor muito... Hum. Delicioso. Parabéns. Combinou super bem. Gostei. Muito bom, né?